Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, batidores da Águia 4x4. Como vocês viram na introdução, este é um plantão BDA. Olha o que nós temos aqui, moçada, Hilux, modelo Tubarão, 2017, com apenas 75 mil quilômetros e está com problema sério no motor. Lembra que eu falei para vocês, se eu soubesse algo de Hilux eu falaria muito bem. Essa caminhonete está com sinais, está dando código de falha, dando código de comando, certo? Está dando código de comando de volta, falta de sincronismo no motor. O motor lá no aparelho. A gente tirou fora ali, eu vou mostrar para vocês aonde está o defeito aqui. Aqui. É que, Messias, esse parafusinho para mim ali, Messias, aquele 10zinho ali. Pode fechar a tampa do motor lá. Foi o Messias que tirou a tampa aqui, moçada, ele mesmo, o muso. Tira esse 10zinho ali para mim, Messias. Como é um plantão, moçada, essa caminhonete aqui, olha o que vai acontecer, moçada. Ela foi vendida e vai ter alguma com BO envolvendo garantia com ela aí, certo? E aí quando chega nesse ponto, eu acho melhor, na vez, não me envolver nisso. Entendeu? Então a garagem vai levar para uma retífica para resolver por lá, certo? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece. Messias, dá um toque na partida para mim lá. Aqui, a chave aqui, olha. Dá só um toque. Espera só, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, esse aqui é o sensor do comando, certo? Olha lá o comando de válvula aí dentro do motor. Olha lá. Espera aí, Messias, só um pouquinho. Está vendo o comando aí? Esse eixo bem no meio aí, olha ele aí, olha. Ele é o comando de válvula, certo? Qualquer movimentação do motor, ele é obrigado a mexer. Vai lá, Messias. Aí. Está vendo? Está parado, parado, parado. Alguma coisa entre o virabrequim e o comando aconteceu. Não sei se foi a corrente que arrebentou, não sei se foi a correinha da bomba de óleo que arrebentou e quebrou a corrente, enfim. A corrente deu problema. Teoricamente, sem abrir o motor, a corrente de comando deu problema, certo? Muito bem. Então aqui, moçada, o impressionante, como eu disse, pode montar, Messias, obrigado. Vão levar a caminhonete. O impressionante é que essa caminhonete está com apenas 75 mil quilômetros rodados. Netão, será que é a quilometragem real? Não sei. Eu estou passando a quilometragem do sensor, a quilometragem que está no odômetro, beleza? Ah, agora eu entendi. Vou pegar o aparelho lá e vou fazer uma leitura para vocês aqui do aparelho e já mostro qual o código que deu, que esse defeito aí, o código que deu, beleza? Então vamos lá, então. Como eu falei para vocês, 75 mil 778 quilômetros, certo? E, ah, um detalhe, essa caminhonete veio de outra oficina já. Eles fizeram alguns testes já nessa outra oficina e chegaram à conclusão que era uma coisa fora a alçada deles e me ligaram, mandaram aqui a caminhonete e a gente descobriu já o problema no comando, beleza? Então só pode fazer outra oficina fazer os testes aqui. Olha o menino chinês ali, Hilux 2.8. 2.8 menino chinês. Deixa eu desligar o farol aqui para mostrar para a galera. Aí, moçada, o código que deu, P0340, circuito do sensor da posição do eixo comando. Está vendo? P0340. Beleza, menino chinês. Então, moçada, quando deu esse sensor aí, P0340, a gente pegou e já fomos conferir ali o problema do comando, certo? Então, P0340, falha no comando da Hilux, quebra a corrente. No caso aqui, tudo e quebrou a corrente. Para descobrir, tirar o motor fora, desmontar, fazer uma avaliação da corrente, do que aconteceu, a causa, os danos e passar para vocês, beleza? Então, desta maneira, como eu disse para vocês, já há alguns casos que eu estou ouvindo falar desse problema aí de quebrar essa corrente. Por isso que eu falo para vocês. Então, é um defeito crônico da Hilux nova? Não, não é. Aqui na Águia, a primeira vez que estamos ouvindo que veio esse defeito, certo? A gente já viu alguns outros na internet aí. Mas, eu queria fazer esse plantão para vocês, tá? O serviço não vai ser feito aqui. Combinado, moçada? Mas, o plantão está aí, informativo. Combinado? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraçou.